Esta exposição, que está agora aqui no Palácio Nacional da Ajuda, na Galeria do Verão Luís, é uma exposição que o título é Na Rota das Catedrais, Construções de Identidades. O público tem a oportunidade de encontrar aqui o património religioso e a história de muitas das catedrais do nosso país. Estão aqui objetos das 23 catedrais existentes em Portugal Contamental, Açores e Madeira. É uma oportunidade de perceber como é que se organizavam as catedrais, em termos porque é que se chama catedral, sede ou catedral, como é que era a organização administrativa dessas mesmas catedrais, os fiéis dentro desses mesmos espaços e várias encomendas de obras de arte que foram sendo feitas ao longo dos séculos de diferentes períodos. Portanto, nós temos peças que vão desde o século VI até a atualidade, a peça mais recente é 2013, uma escultura, que mostra também que as catedrais e a arte existente nestas igrejas foi constante ao longo dos séculos. Nesta exposição poderá perceber também aspectos relacionados com o culto mariano, uma vez que a quase totalidade das catedrais portuguesas são dedicadas à Virgem Maria, à exceção de duas, e também algumas peças que têm a ver com a representação de outros povos, de outras culturas, nessas mesmas catedrais. Não é só uma exposição de arte sacra, é uma exposição que fala do que é que são as catedrais e como é que estas catedrais se organizavam e também quem vier aqui tem a oportunidade de perceber a multiplicidade de objetos que existem nesta exposição, que vieram não só de catedrais, obviamente, portanto este trabalho resulta de uma colaboração entre a Direção-Geral de Património Cultural e os bens culturais, o Secretariado dos Bens Culturais da Igreja, e as várias doceses, obviamente, que vieram envolvidas no empréstimo destas obras para esta exposição. Sendo uma exposição organizada e convida pela Direção-Geral de Património Cultural, promove ou mostra também muitos dos trabalhos de recuperação de algumas destas catedrais que têm sido realizadas ao longo dos últimos anos. Legenda Adriana Zanotto